Música São Paulo, para que diz o mais uma corajosa preparada Fala aí, Yara, como é que tá? Correndo de medo Ansiosa? Muito De quem foi a ideia da aventura de hoje, hein? A ideia foi minha Então é mais corajosa E conseguiu arrastar ele aqui? Eu contei ele que me trouxe Tá certo Entenderam o treinamento direitinho? Sim Bora pra cima? Eu sou o Brisa, vou levar a Yara a soltar de paraquedas na São Paulo para que dizem Bora pra cima, Yara Música 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 Parabéns, deixa você ver ali embaixo daqui a pouco. Tá bom. E aí, Yara, conta como é que foi esse medinho. Foi muito lindo, mas é com muito medo. Sensacional, sensacional. Valeu a pena? Valeu, valeu a pena. Toca aqui. Parabéns pelo salto. Foi o primeiro dela com medo mesmo. Nota 10, irado. Valeu. Aê, beleza? Aê, beleza? Aê, beleza?